Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade A inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos Tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e um remédio Era um beijo e proteção Tudo voltava a ser de novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir É só não permitir Que a maldade do mundo É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando crescer E quando crescer E quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Era uma vez Que um coração É que Deus É que Deus